Música Externar as nossas parabenizações pelo brilhante trabalho de que vocês desempenham em prol da educação na cidade do Rio de Janeiro. Notadamente na área técnica e parabenizando você, eu externo a congratulação a todo o corpo docente. Parabéns, eu acredito que o sucesso e o progresso do país dependem essencialmente do êxito dos nossos esforços no campo da educação. E vocês trilham por esse caminho, proporcionando uma educação de qualidade para os nossos adolescentes. Parabéns por todo o trabalho que vocês desempenham. Carlos Augusto, Ana, vem Ana. A professora Ana quer dar uma palavrinha para o senhor. Professora Ana Carlos Augusto e Pacheco. Em nome de todos os professores. Queremos agradecer esse apoio da Câmara Municipal, vereador Jorge Felipe, que sempre deu esse apoio na área tecnológica. Muito obrigado. O país precisa dessa mão de obra especializada. E o senhor pode saber o seguinte, são os melhores alunos do Brasil. Do Brasil. Muito obrigado por esse apoio. Nós ficamos muito honrados. Professor, em nome da Escola Técnica Sandra Silva, de toda a equipe, de todos esses alunos maravilhosos, esforçados, recebam uma pequena lembrança como gratidão por todo o acolhimento que o senhor fez na nossa escola. Muito obrigada.